Joga a mão pra cima e guita E pra cá, vem com o Jaba, vai! Balançando, balançando, balançando sem parar Botando, botando, bota o bumbum pra rebolar Balançando, balançando, balançando sem parar Botando, botando, bota o bumbum pra rebolar Balançando, vai, balançando, vai Balançando sem parar Botando, botando, bota o bumbum pra rebolar Que delícia! Hoje ninguém me segura, vou cair na bufunca Sem hora pra voltar, parararara Eu vou brotar lá no baile, geral já tá na vibe Bora em Brasá, parararara Desce short de tequila na boquinha dela pra ela se soltar Quando grave bater quero ver essa bunda pra lá e pra cá Vai, 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 balançando, balançando Balançando sem parar Botando, botando, bota o bufunca pra rebolar Balançando, balançando, balançando sem parar Botando, botando, bota o bufunca pra rebolar Balançando vai, balançando vai, mão no joelho meninas Botando, botando, bota o bufunca pra rebolar Que delícia! Sucesso! Atualizei! É o Japa! Derruba! Vambora! Descas guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus dias te peguem é um tiro na testa Ele, ele te encrepa Ele te, ele te entera Descas guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus dias te peguem é um tiro na testa Ele, ele te, ele te encrepa Ele, ele te, ele te entera É só pra dizer que eu não atualizei Joga a mão pra cima e grita Oi, oi É o Japa! Descas guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus dias te peguem é um tiro na testa Ele, ele te encrepa Ele, ele te, ele te encrepa Descas guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele, ele me, ele me inveja Ele, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus dias te peguem é um tiro na testa Ele, ele te encrepa Ele, ele te encrepa Eu falei, eu falei É o Japa! Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho campeão que me decidir, se eu vou te levar daqui Eu não posso me dizer que se fala que te machuca No sofá da sala te deixa maluca Te deixo sem nada, te deixo sem fala Tenho certeza que sem me ficar sem graça Pelo tesão passa, vejo que eu amo mais dinheiro que ela Minha cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já volei mais uma vela A minha distração, mas eu não vou com um anel na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse verbo, eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na minha hora eu vou sumir Eu tenho muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na minha hora eu vou sumir É 20, é metro aí Esperando, eu não posso me distrair Fala bebê, aumenta o volume Centro Informática, Fuga de Lula É o Japão Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé É o hit do verão Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a magia Passa o shopping na tua fé Já tá em casa Na cima, vambora! Eu disse tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica sonhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixam a vida sem graça Mais uma! Toma, toma! Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que não saiu do pensamento Então pensa comigo É culpa do teu movimento Então pensa comigo É culpa do teu movimento Da tua sentadinha Descendo, descendo Da tua sentadinha Descendo, descendo Da tua sentadinha Descendo, ai Da tua sentadinha Descendo! Poc, 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 poc Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Temos o mesmo DTT Então vem pra cá Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pé de comaldade Toma, poc, poc, poc Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pé de comaldade Toma, poc, poc Anda, palha de poc, poc Anda, palha de poc, 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 poc É o Japa Só pra dizer que eu não atualizei É o Japa Joga a mãozinha pra cima e canta aí, ó Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água portando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Tipo Hollywood Vai! Se controla a vida, vem por cima Vai novinha, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha, toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinha, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima É o Japa Pode aumentar o paredão Pode aumentar o paredão Passei de nave, ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me ama no peco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do... O quê? Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima, vai novinha, toma Se controla a vida, vem por cima, vai novinha, toma, toma Na pegada do japa, ó Se controla a vida, vem por cima, vai novinha, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, vem, vem Aumenta! O japa chegou! Pra cima! É o japa! Oferecimento, fuga de lula, homem do sapato Cuida que hoje tem pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, dia virando e tudo de mer Dia de desbandelo, de beijar, fazer amor Hoje não tem limite, é parra do interior Joga a mão pra cima, o japa chegou Vambora! Cuida que hoje tem pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, dia virando e tudo de mer Dia de desbandelo, de beijar, fazer amor Hoje não tem limite, é parra do interior É, é parra com japa! Aumenta, aumenta Eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar em você Vambora! Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Sapato, sapatinho, sapato, sapatinho Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, 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 safa Corra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, se ocupa o do meu Tira a mão da minha nuca Corra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Corra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se ocupa o do meu Tira a mão da minha nuca Corra amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Eu vou sair pra te superar Minha boca tapa o crime pronta pra beijar E eu tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar pra cima Vambora Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, 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 safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, 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 safa Corra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se ocupa o do meu Tira a mão da minha nuca Corra amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Corra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se ocupa o do meu Tira a mão da minha nuca Corra amor, assim tu não me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Aumenta o som que é o diabo Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as amadas Que senta só pra bandir, que senta só pra bandir Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso É o diabo Rapaziada do CTX9 tá comigo Elas querem sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as amadas, que senta só pra bandir Elas querem sentar pro Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Envolvido com as amadas, que senta só pra bandir Que senta só pra bandir, que senta só pra bandir Moreninho, Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, safa, do mar, reto e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Senta, senta, ai que belícia Elas querem sentar, que sou ninguém Senta, 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 eu tô gostando Elas querem sentar pro Japinha, que faz gostoso É o Japão O aparecimento Fuga de Lula tá comigo DJ, toca o som do momento dos meninos É o Salone Santos, é o bravo da putaria É a putaria com FG, cachorra da Cooper É Alice que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer uma retada do Tom? Toma uma retada do Tom Eu tu quer porra dinheiro de leve Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porra dinheiro de leve Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porra dinheiro de leve Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porra dinheiro de leve Médula e funk É o Japão Na brisa sem fazer alarte Topado bruxo só tem menino selvagem Que pode, pode sem massagem Foda que elas gostam que nós não tem pieta Pra cima Te chamei pra vir pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai poder no modo hard Bota, bota tudo, bota, bota com vontade Ó, hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada, só tem moleque astuto Ó, nós gostamos quando fica escuro Pode, 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 ó Ao vivo! É o Japão Vamos acertar tudo, vai! É o Japão Aumenta, aumenta, aumenta Raipadas, danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas pra cima Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de bem Mas gostam da bagacê Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram o paredão Bebê É a verdade, tá brincando com o morro Macetano, macetano Acertando, macetano De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano Macetano, macetano De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá cantando Macetano, macetano Macetano, macetano De ladinho Coraçãozinho Carinha Cheirosa Gostosa Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas Sem problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de ver Mas gostam da bagaça Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram o paredão Bebê É a Ludmilla que tá no comando Macetano, macetano Macetano, macetano De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá cantando Macetano, macetano Macetano, macetano De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano Macetano, macetano De ladinho Coraçãozinho Coraçãozinho Pra quem tá cantando Olha o swing aí, ó Joga a mão pra cima Oi É o japa Oi Fim de semana chegou Calor de 40 graus Tem novinha rebolando De biquíni e fio dental O jet tá na maria E nós tocando o terror E o sol tocando o piseiro Eu aprendi com o vovô Fim de semana chegou Calor de 40 graus Tem novinha rebolando De biquíni e fio dental O jet tá na maria E nós tocando o terror E o sol tocando o piseiro Eu aprendi com o vovô Tem novinha rebolando Tem novinha rebolando A coxeta da criada Coxeta do coração Tem novinha rebolando Vai, Tiringa Bota as menina pra sentar Vim de semana chegou Calor de 40 graus Tem novinha rebolando De biquíni e fio dental O jet tá na maria E nós tocando o terror E o sol tocando o piseiro Eu aprendi com o vovô Fim de semana chegou Calor de 40 graus Tem novinha rebolando De biquíni e fio dental O jet tá na maria E nós tocando o terror E o sol tocando o piseiro Eu aprendi com o vovô Com o Tiringa Olha aí, ó Fim de semana A coxeta da viada Coxeta do coração Vai, Tiringa Vai, Tiringa Vim de semana E o sol tocando o coração A coxeta da viada Coxeta do coração Fuioca, lança, 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 lança Fuioca, lança, 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 lança Eu vós botar meu coração Oferecimento centro informática Fuga de Lula A CIDADE NO BRASIL